Não tenha medo de me agarrar Tome em mim, me aperta, me amassar E não aceito a tua custa Não consigo me controlar Tenho cuidado da alegria Não dá medo para parar Não dá medo para controlar, controlar Eu vou controlar, controlar, eu vou controlar Não dá medo para controlar Eu vou controlar, controlar E me mostro do teu jeito revelar Mas o momento eu vou fazer emocionar Tu sabe bem que eu tenho medo Vou levar dentro de te amar Não sei como eu vou desculpar Tu sabes que eu gosto do que eu choro Tu sabe bem que eu tenho medo de me agarrar Não tenha medo de me agarrar Tome em mim, me aperta, me amassar Não aceito a tua custa Não consigo me controlar Tenho cuidado da alegria Não dá medo para parar Não dá medo para parar Não dá medo para controlar, controlar Não dá medo parahar Não dá medo para parar Não dá medo para controlar, controlar, controlar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL